A Rádio Rio de Janeiro, a Elisora da Fraternidade passa a apresentar A Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita E agora com vocês, Aloysio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo Para o estudo da obra O que é o Espiritismo? de Allan Kardec Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra Desta feita para estudar o livro O que é o Espiritismo? de Allan Kardec Comigo, Eduardo Araújo Com ele, Aloysio Guigino Nosso abraço, amigos E ela, Maria de Fátima Miranda Que Jesus nos envolva, vibrações de paz para todos Assim seja E nós estamos aqui no nosso estudo, já no capítulo 3 No tópico que trata sobre o homem durante a vida terrena Esse capítulo 3, ele trata aí da solução de alguns problemas pela doutrina espírita E o tópico que nós estamos estudando presentemente é o homem durante a vida terrena E nós estamos na questão de número 125 Então, pegue o seu livro e vamos aqui estudar juntos Nessa questão 125, é feito o seguinte questionamento Qual a causa da simpatia, das simpatias e antipatias Que se manifestam entre pessoas que se veem pela primeira vez? Allan Kardec responde São quase sempre entes que se conheceram E algumas vezes se amaram em uma existência anterior E que, encontrando-se nesta, são atraídos um para o outro As antipatias instintivas provém também, muitas vezes, de relações anteriores Esses dois sentimentos podem ainda ter outra causa O perispírito irradia ao redor do corpo Formando uma espécie de atmosfera Que é a atmosfera impregnada das qualidades boas ou más do espírito encarnado Duas pessoas que se encontram experimentam, pelo contato desses fluidos A impressão sensitiva Impressão que pode ser agradável ou desagradável Os fluidos tendem a confundir-se ou a repelir-se Segundo a sua natureza semelhante ou desassemelhante É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão de pensamento Pelo contato desses fluidos Duas almas, de algum modo, leem uma na outra Elas se adivinham e compreendem sem se falarem Estou lembrando aqui que a Miranda sempre fala isso, né Miranda? Isso para o médium, sobretudo Isso pode acontecer com qualquer pessoa Independente de ter uma mediunidade ostensiva ou não Mas no médium ostensivo, isso às vezes é muito mais evidente, né? Ele consegue perceber, ele consegue ler no outro a sua real intenção Isto é, ainda que a pessoa esteja te abraçando e sorrindo Se aquilo não for sincero O médium ostensivo vai perceber de uma forma muito clara E mesmo que ele não seja ostensivo, como explica Kardec aqui A simples questão da energia, ele vai se sentir mal A questão do médium aí no caso, que você coloca, Eduardo É mais na questão voltada para a sensibilidade Exatamente Então o médium, de modo... Nós costumamos até dizer o médium é sensitivo A Miranda entende disso Pois é, então o médium ele é mais sensitivo Ele tem mais sensibilidade E essa sensibilidade se faz presente nessas percepções Dessas energias emitidas Ou dessa aura Que é esse halo energético Que todos os corpos possuem E que irradiamos Eu costumo dizer que na criação tudo é energia Nós somos energia Nós irradiamos energia Eu no momento estou emitindo energia E quem está ouvindo está captando essas energias Então nesse intercâmbio de energia Ocorre todo o tempo E nós captamos isto Então essa captação dessas energias Fazem com que nós nos abracemos sinceramente Ou nos mantenhamos afastados Porque não são compatíveis essas energias Que nós somos portadores E que nós emitimos É muito simples a gente entender isso Agora Nós temos é que entender O porquê dessas coisas Então a pergunta que Kardec fala É simpatias e antipatias É simpatias daqueles que se veem pela primeira vez Mas se veem fisicamente Mas se percebem espiritualmente Essa que é a diferença Se veem fisicamente Mas se percebem espiritualmente Por isso a necessidade da oração Porque nesses casos Onde sentimos uma vibração agradável Precisamos ter a sobriedade Para dentro do agradável Também não haver excessos Não é? Às vezes é aquela vibração de simpatia Que não nos pode dar os sentidos A ponto de não discernirmos Os nossos deveres e responsabilidade E essa energia antagônica também Porque somente a oração Para nos deixar no eixo da responsabilidade Quando acontece às vezes Certas leituras E aí você colocou muito bem Porque não precisamos ter mediunidade ostensiva Os espíritos se influenciam mutuamente Para o bem ou para o mal E quando nós registramos Algumas vibrações não muito agradáveis Eu lembro que de alguns momentos Que ficamos bem Nossa inferioridade bem alta Aí alguém nos lembrou assim Olha, se acalme Nós estamos percebendo Permitindo que você faça essa leitura Não é para você ficar com raiva Mas para você ter o discernimento De saber em qual situação você está lidando Várias vezes recebemos esse alerta Porque a vibração antagônica Ela é dolorosa E aí está o grande desafio para nós A vibração antagônica Não é que o outro não preste Ou não tenha valor Mas é que é uma experiência desafiadora E nós temos que saber Que para o outro também não é fácil lidar com a nossa energia É, e aí voltamos àquela colocação que nós fizemos Na criação tudo é energia Que são emitidas e são captadas Boas energias, isto é, compatíveis Nós nos sentimos bem Não precisa nem ser de pessoas Às vezes de ambientes Em que é, vamos dizer assim Inundado por energias boas Ou por energias negativas E nós ao adentrarmos nesse ambiente Vamos sentir bem Se formos compatibilizados Com as energias que estão lá E mal Se não houver uma compatibilidade Entre essas energias Nós estamos nos lembrando A primeira vez que nós fomos A um determinado local Aliás, tivemos três locais Na cidade do Rio de Janeiro A primeira vez que passamos Estivemos ali Não sabíamos exatamente De que local se tratava Mas olha, foi algo muito Nos sentimos mal Uma angústia Depois íamos saber Que local era aquele Em três momentos diferentes E lugares diferentes Que não vem ao caso Especificar qual foi o local Mas a energia A vibração Aquele ambiente impregnado Dentro do nosso lar É o que nós imaginamos Que fica nosso fluido gravitante Às vezes conversando Com algumas amigas Digo, olha O nosso lar Sente fome do nosso magnetismo Aquela pessoa que acorda de manhã Só volta de noite E final de semana está fora Parece que o ambiente doméstico Fica meio descaracterizado Daquela identidade E quando nós estamos dentro Do nosso lar Os nossos hábitos A oração A leitura As lutas As lições Tudo isso também Vai impregnando Aquele ambiente Daquilo que nos é próprio Por isso a necessidade Da vigilância Da oração Porque são portas Que se abrem Para que espíritos Possam acessar com facilidade Você está falando Da vigilância E da oração Você está falando Em outras palavras De nós emitimos Boas energias Está certo? Então A gente tem Dentro da Da prática Da doutrina Nós temos Inclusive Até o passe O que é o passe? É a emissão De boas energias É a retirada De energias negativas E uma emissão De boas energias E o pensamento É energia Isso Porque olha A aproximação Da boa energia A outra Naturalmente Se rende Se houver Sinceridade Naquilo que se faz E quando nós vamos Estudar o passe Eu lembro que as orientações São o seguinte De que Diante daquele Que vem receber A terapia do passe Que nós possamos Elevar o pensamento E projetar nele O ser que nós mais amamos Porque vai haver Uma facilidade maior De fazer Com que possamos Expandir Essa energia Do amor Da simpatia Do afeto Então é muito importante Que nós Tenhamos isso Bem entendido Bem compreendido Apesar de que Também é um dever Nosso E nós aprendemos Isso no evangelho Que nós Quando Nos deparamos Com uma energia Emetida por uma Determinada pessoa Que Não nos é agradável Não vamos Enclausurar Essa pessoa Não Vamos procurar Fazer o melhor Que nós podemos Fazer Para que ela Mude Esta Energia Que está sendo Emitida Então isso É O que Jesus Nos ensina Certo E nós Como cristãos Cristão Quem é? Quem é cristão? Cristão é o que segue O ensinamento De Cristo Certo? Vamos procurar Fazer O melhor Que nós podemos Fazer É no amar O nosso próximo E isto está Incluído Nessa Nesse desafio Muitas vezes Que nós nos deparamos Lembro do Milé Que ele narrava assim Diante daquela Daquele Daquele companheiro De lutas De adversidades As vezes É inviável Você chegar junto E acolher E abraçar Com um afeto Que o amigo Já conquistou Mas que nós Possamos idealizar Uma rosa Entregando aquela rosa A ele Que na hora da oração Possamos visualizar Algo muito bom Alcançando a ele Que é esse o amor Ao inimigo Porque o inimigo Quem é? É aquele que pensa Diferente de nós Que sente e age Diferente de nós Mas que é tão Filho de Deus Que não há uma sintonia É verdade Então Que é Muito complicado Mas que nós Não deixemos Que isso Passe desapercebido A nível de Negligenciar O desejo do bem Para ele A oração E quando nos momentos De luta Ele estiver enfrentando De sabores Que não venhamos Nos vangloriar Com aquilo Que nós possamos Ver aquele momento Como de aprendizado Para nós mesmos E nos colocando No lugar dele Em oração É Então essa A nossa vida Na realidade Ela é repleta De desafios E esse é um desafio Que nós vemos No nosso Na nossa vida diária Porque nós Não vivemos Num mar de rosas Onde tudo É agradável Não Nós convivemos Com dificuldades Na maior parte Do tempo Mas nós temos Que aprender Com elas E temos Que ser Úteis Eu sempre faço Uma diferença Viu Miranda Entre ajudar E ser útil Quando eu Quando eu ajudo Eu quero fazer O que eu acho Que o outro Precisa Quando eu Me proponho A ser útil Eu identifico A necessidade Do outro Para que O auxílio Que vem a ser Prestado Tenha realmente Utilidade Para o outro Sim Eu faço Eu faço Essa diferença Porque É muito fácil De nós Entendermos isso E é muito difícil De nós fazermos isso Porque você Para ser útil Você tem que Conviver De alguma forma Com o outro Para identificar As necessidades Do outro É complicado Não é fazer O que o outro quer Mas o que é necessário Naquela hora O que é necessário E para isso Exige sobriedade Quando você vê Alguém Um exemplo Alguém Numa situação Ruim Pedindo Alguma coisa Pedindo uma esmola Certo Você Joga uma moeda Para ele E segue o teu caminho Você ajudou Certo Mas Você para Conversa com ele Certo Muitas vezes Até fazer Com Madre Tereza Como É Dá um abraço No dito cujo Certo E Você vai ser Surpreendida Certo Com a reação E com a resposta Que você vai ter Diante de uma situação Dessa Você identifica Muitas vezes A necessidade do outro Que não é nem material Certo Então Essa versão Certo Nós temos Muitas vezes Aversão Pelos aspectos De valores Materiais Quando na realidade Nós devemos Procurar Identificar Esta necessidade E procurar Ser úteis Dentro das necessidades Que o outro Apresenta Nessa vida De relação Nós estávamos Refletindo Quando você Deu o exemplo Do Do Ah Eu vou Aturar Lembra Teve um momento Que você falou No aturar E nós estávamos Lembrando Nesse objetivo De sermos úteis Existe uma diferença Entre aturar E suportar Aturar Seria jogar Moeda E seguir E suportar É não fugirmos Ao nosso dever Que é justamente Está ali Como suporte Do necessário Naquilo que a gente Pode fazer É A nossa A nossa experiência Apresenta Obstáculos Dificuldades Mas todos eles Podem ser superados Todos eles Nós temos que entender E querer Vamos em frente? Vamos Vamos a 126 Está contigo Porque não conserva O homem A lembrança Das suas anteriores existências Não será ela necessária Ao seu progresso futuro? Quer dizer Essa regressão De memória espontânea Saber exatamente Lá de trás E a resposta foi Vê de a parte Que trata Do esquecimento Do passado E a utilidade Desse esquecimento Do passado Não é? Porque Se nós trouxéssemos A nossa lembrança O que está sendo Feita essa chamada Aqui Que trata do esquecimento Do passado Nós vamos ver Que na realidade Nós esquecemos Os fatos Mas nós não Graças a Deus Nós não temos Um afastamento Uma Não está disponível Para nós Nós procuramos Identificar em nós Aquilo que nós Ainda somos Portadores E o que importa Para nós É o que nós Ainda somos E não O que nós Fizemos Efetivamente Porque o que nós Fizemos Eu não mudo É só as palavras Do Chico Eu não posso Mudar o passado E eu também Não posso Viver no passado Eu tenho Uma colocação Que eu sempre Repito Para mim Dizendo o seguinte Eu tenho saudades De algumas coisas Mas eu não sou Saudosista Eu não vivo No passado Então O esquecimento Do passado É uma dádiva Para todos nós Porque Nós Não quer dizer Que eu só fiz Coisa ruim Não Não fiz Não Eu fiz coisa boa Também Por isso que eu estou aqui Nós todos Estamos aqui Porque nós Evoluímos Nós também Fizemos coisas boas E que nos proporcionaram Um passo adiante Nessa caminhada Evolutiva Agora Nós também Fizemos coisas ruins E essas coisas ruins Elas estão No nosso purão Estão na Na nossa Guardadinhos Lá Conosco E nós podemos Identificar Se nós prestarmos Atenção O que nós Fazemos No nosso Dia a dia Como é que eu Ajo no meu Dia a dia Então O que eu faço No meu dia a dia Me demonstra Para mim Aquilo que eu Ainda sou É aquela chamada Que nós encontramos No livro dos espíritos Do conhece-te A ti mesmo O conhece-te A ti mesmo Nada mais é Do que uma Identificação Que nós Podemos fazer Quando nós Procuramos Saber Como nós Devemos Conduzir E direcionar As nossas Energias O nosso esforço Para a nossa Transformação Então É por aí Nós temos Essa possibilidade Eu não preciso Me lembrar Do fato Essa questão Do lembrar Do fato Nós Falamos Aqui anteriormente Que nós Reencarnamos Muitas vezes Com adversários Com algozes Do passado Imagina se nós Nos lembrássemos De tudo Que aconteceu De que cada um Fez Não ia dar certo Poderíamos Chegar aprisionados Por conta Da emoção Ainda não Trabalhada No amor Então Nós precisamos Carregar conosco O ouro Da experiência Seja no tipo De experiência Que for Quando nós Lembramos da lição Ela se torna Ouro Em nossa vida Perfeito É o que Jesus fala Quando você Lembra Você identifica Uma necessidade Você tem Condições De trabalhar Com essa necessidade Para superá-la Para modificar-se É porque Tem experiências Que quando nós lidamos Com certas circunstâncias Instintivamente Vem a lembrança Do que nós devemos Fazer Diante daquela circunstância Então Essa Intuição Essa Essa reflexão Que é instintivo Já mostra Que é produto De algo Que vivemos No passado Que tivemos Uma experiência Guardamos a lição E que podemos Aplicar agora Aquela lição De uma forma Preventiva Para que desastres Semelhantes Não aconteçam Nós temos Tudo Resumindo Nós temos Tudo Que nós Necessitamos Para crescermos Basta Que nós Queiramos E nos esforcemos Para isso Aí nos lembramos De Jesus Conhecereis a verdade E a verdade E vos libertará Porque Essa compreensão Da vida De Deus E da nossa Realidade Nos vai Habilitando E capacitando Para nos libertar É Mas o que é libertar? Libertar é nós Superarmos Ainda Dificuldades Que nós Trazemos Conosco Certo Aquelas Aquisições Indevidas Certo Que nós Não conseguimos Ainda Superar Nós falamos Sempre Em Nós estamos Aqui Para Como é? Mudança Para evoluir Então O que é isso? É mudança De hábitos Reforma íntima É mudança De hábitos Que vai gerar Transformação Moral Que vai gerar Transformação Moral Nós estamos Falando da parte Moral Certo Então Se essa Mudança De hábitos Para mudar Um hábito Eu tenho que Identificar Esse hábito Senão Eu não Identifico Certo Então Isso eu posso Fazer Independente De eu Não recordar Os fatos Que me levaram A essa Atitude Onde nós Adquirirmos Essa forma De agir Esse hábito Mas eu posso Identificar O que eu Preciso Mudar Então É um Esquecimento Do passado É um Esquecimento Do fato E não Da necessidade Da identificação E necessidade De mudanças Da conquista E não da conquista Da conquista É verdade Chegamos ao final Então vamos lá Não Vamos Vamos Temos um minuto Aqui para relembrarmos O passado Então que Jesus Nos guarde Que não sejamos Nostálgicos Sintamos saudade Guardemos Conosco As experiências A maturidade Das lições Mas sem ficarmos Presos A esse passado É É o que a gente Diz sempre Nós temos saudades De muitas coisas Que nós nos lembramos Que foram agradáveis E isso nos traz Essa saudade Mas não vamos Ficar nostálgicos Como você falou Não vamos Virar saudosistas Isto é Não vamos Procurar Viver Num passado Que já Passou E vamos Olhar pra frente E já vamos Marcar O nosso encontro Na próxima semana Se Deus quiser E ele há de querer Prontinho Muita paz Que Jesus nos guarde Você está ouvindo O programa Luz na Penumbra A Rádio Rio de Janeiro Está levando ao seu lar E ao seu coração A mensagem consoladora Da doutrina espírita Através do programa Luz na Penumbra E agora Com vocês Bil Fabiano E Renato Souza Para comentar Os textos Da Revista Espírita De Allan Kardec No período De 1859 A 1869 Muito bem Empresados ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Emissora da Fraternidade Estamos chegando Para mais um Luz na Penumbra Eu Renato Souza E Bil Fabiano Cordeiro Aqui do meu lado direito Um abraço a todos Juntos mais uma vez Já bem-vindo Bil Fabiano A nossa frente Ronaldo Na técnica Nos salvando Nos salvando Nos alertando Nos alertando Dos nossos equívocos Com relação Ao ano Ao século Ao planeta Isso Estamos onde? Onde é que nós estamos Bil? Estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro No estúdio Gravando Luz na Penumbra Não é isso? Exatamente Pois é Obrigado Ronaldo Se não fosse você Que seria de nós Não é? Então estamos nós aqui Com a Revista Espírita De 1859 Estamos tratando ainda De fevereiro Deste ano Que eu falei Estamos aqui No segundo programa De março De 2022 Exato Agora está certo Bil? Agora está 2022 Correto Não é isso? Então Tratamos aqui No programa passado Com relação A questão do orgulho Não é Bil? Estamos no capítulo Escolho dos Médiuns Ainda Um capítulo grande Isso Capítulo grande Aliás está terminando Já deu uma olhadinha aí? Sim Depois a gente vai entrar Nos agêneros Está acabando É a questão do orgulho Que a gente está tratando aqui Que é uma questão Que envolve Muitas situações E que tem um peso Muito grande Né? Que tem um peso Muito grande Na nossa No nosso amanhã No nosso amanhã E a gente tem que tomar Muito cuidado Porque Mesmo hoje A gente já sofrendo Algumas consequências Amanhã Ainda teremos De repará-las Né Bil? Com toda certeza É É Quando Kardec Fala lá no capítulo 23 Do livro dos Médiuns Que a obsessão É o maior escolho Do espiritismo Né? A gente pode dizer aqui Que o orgulho É o maior escolho Da humanidade Né? Porque É dele que deriva Todos os outros males Tanto é que no No programa anterior Ele já abre o parágrafo Falando Né? Que não vai nem insistir Longamente Naquele ponto Porque esse ponto Só por si só Já traz Muitos outros problemas Né? Como a inveja O ciúme A ambição A culpidez Enfim Então só o próprio Orgulho em si Já é um ponto Que denota Muita Muita Trabalho Né Renato A fazer Sobretudo Em se tratando De meio de unidade Né? Meio de unidade com Jesus Como a gente sempre fala Né? Meio de unidade com Jesus Não que os espíritos Estejam esperando em nós Espíritos que não sejam orgulhosos Senão eles não vão encontrar Ninguém pra trabalhar, né? Certo A gente ainda não é totalmente Médio com Jesus É, não, não, não A gente é médio com Jesus Durante algum tempo Até a página 1 Até a página 1 Virando a página agora Conforme a gente vai virar A página daqui a pouquinho Aqui, né? Aí pronto Opa Porque nosso pensamento Ainda se perde Nós ainda temos Um pezinho lá no orgulho Aliás, os dois Pés Não é? Ainda temos uma série De situações Pra serem Resolvidas Equacionadas E o Kardec coloca muito bem aqui Porque ele fala Nós não vamos nem citar as outras Que é egoísmo Inveja Ciúme Ambição Imagina quando citar as outras Mesmo Quando a gente vai dar Início agora No próximo parágrafo Aí ele já vem Dar uma acalmada na gente, tá? Ele vem dar uma acalmada Ele diz assim Que os médios Não se assustem muito Entretanto Com a severidade Das condições Que acabamos de falar Elas são lógicas Se convirá Mas se erraria As rejeitando As comunicações Mais que se podem ter Em verdade São Bem o índice De alguma fraqueza Mas nem sempre Um sinal de indignidade Se pode ser fraco E bom Ele fala Ele fala que você pode ter Uma comunicação Má Que não significa Dizer Que seja Uma coisa Que está Totalmente arraigada Em você Não Mas uma fragilidade Que você ainda tenha E que interfere Na comunicação Né Bill Sem dúvida Espírita de socorro Posto espírita de caridade Bezerra de Menezes Um pronto socorro espiritual Então ali o que mais A gente vai encontrar Assim como nós Espíritos enfermos Né Que estão precisando Né Renato De socorro Que vão buscar socorro Então ali Seria muita pretensão Minha do Bill Fabiano E posso até falar Em nome do Renato Também A gente queria falar O tempo todo ali Com o doutor Bezerra Com Sheila Né Joana de Angeles Não A gente vai tratar Né Com espíritos Que estão mais próximos Psiquicamente a nós Ainda enfermos Da alma Então é importante Nós destacarmos isso Que as más Comunicações Aí no caso Né A gente pode Englobar isso aí Vários níveis Níveis de comunicações Espíritos sofredores Espíritos que estão ali Muito enraizados Na questão material Que não sabem Nem que desencarnaram Né Renato Ou que deixaram Joias Deixaram fortunas Dentro da casa Ou embaixo do colchão E querem pegar Ou seja São espíritos assim como nós Chamados de terra A terra ainda Que estão muito enraizados Arraigados Em nós Essa questão material Que poderia se destacar Como mais comunicações Não quer dizer Que nós sejamos Espíritos Piores do que já somos Nós estamos ainda A quem Do mínimo necessário Sim Mas já avançamos também Só que nós estamos ali Né Renato Para trabalhar E um A gente pode Desclassificar como o que Ali Como um SG Assulado de serviço geral Talvez Serviços gerais Talvez Enfermeiras Estamos longe Às vezes um office boy Um office boy Médicos nem pensam Médicos é o doutor Bezerra Sim Enfermeira é Sheila É Ananeri E tantos outros Tantos outros Nós somos ali Vamos dizer maqueiros Podemos ser maqueiros Pode ser Maqueiros Maqueiros Estamos maqueiros Estamos ali para ajudar Para aprender Para tomar gosto Pela medicina Para tomar gosto Para a enfermagem E assim vamos Caminhando Até o dia Que vamos Numa próxima existência Numa outra lida Né Renato Fazemos uma faculdade De enfermagem Quem sabe Quem sabe Um curso de auxiliar De enfermagem Tirando pelo André Luiz Que quando chegou lá No mundo espiritual Ainda foi Depois de recuperar Seu equilíbrio Era médico na terra Era médico na terra E com tudo isso Ele ainda É Ainda foi Limpar lá As câmaras Não é isso? Exato Limpar as câmaras Lá De dejetos Que ficavam lá Né Miasmas E tudo mais Imagina Eu lembrei até agora A minha esposa A Andréa Mota Que ela não é espírita Mas é simpatizante Ela fala Quando eu desencarnar Não me manda para reencarnar logo não Me bota para tomar Sopinha verde Lá no nosso lar Que está tão tranquilo Eu fico por lá mesmo Tomando Sopinha verde Só que não é assim Não Tem que trabalhar Não dá para tomar Sopinha verde Nosso lar assim o tempo todo Descanse em paz Trabalhando É isso Lembrei até de uma historinha Que o Carlos Alberto contou Outro dia lá no Vizerra Ele falou da pessoa Uma dirigente Foi Uma casa espírita Como é que foi Ela Diz que estava cansada de trabalhar É isso Exatamente Desencarnou Desencarnou Pensou que fosse Ficar numa boa Agora vou descansar Agora vou descansar Não, não, não De jeito nenhum Até porque Existe Existe uma questão Ligada Nossa Mas eu tenho 50 anos 60 70 anos De trabalho Na casa espírita Ou de trabalho Lá na igreja Ou de trabalho Enfim Lá na Umbanda Ou de trabalho Onde for Quaisquer que sejam os lugares Nos 70 anos Qual o tempo efetivo Realmente que valeu Exatamente Porque quanto o que? Quanto dia que você foi Por amor Que você foi realmente Ser útil Porque não basta Né, Bil Estar lá Tem que participar Não é? E participar Engloba uma série de situações Mesmo que eu não esteja Prestando socorro Mesmo que eu não seja O maqueiro Ou que eu não seja O O O técnico De enfermagem Que está segurando O soro Exatamente Ou o enfermeiro Que está colocando O acesso Ou o médico Que está ali também Acompanhando Mesmo que eu não seja Mas eu estou de longe Eu estou vibrando E participar Significa vibrar Para aquele que está ali Sendo socorrido Também E isso é importante É a utilidade Você trouxe um ponto Que me fez pensar Muito agora Quando você estava falando Isso aí Me fez pensar muito Renato Obrigado até Por essa impressão Eu fico me imaginando Lá no post Por exemplo Esse ano Faço 30 anos Quanto tempo Realmente eu estive Lá Verdadeiramente Isso Quais os momentos Em que eu pude Verdadeiramente Praticar a caridade E não ao passo Já vem ele Já vem ele Meu Deus Espírito Olha para mim Já vem ele Todo Olha só Os espíritos Olha com quem ele chegou aqui Olha quem ele trouxe Aí eles tem que fazer Aquele preparo em mim Primeiro Pelo menos Botar minimamente O Bill Fabiano Minimamente pronto Para trabalhar Quantas vezes Eu cheguei assim Ao longo desses 30 anos Quantas vezes Eu verdadeiramente Estive lá Hoje você Hoje eu posso Contar com você Ou seja Dar menos trabalho A espiritualidade Eu acho que é Por aí Nosso dever E a gente devia Pensar muito nisso Deveríamos pensar Muito nisso Muito bem Antes da gente Continuar com a leitura Aqui Preciso dizer Que nós estamos No programa A Luz na Penumbra Qual ano mesmo? Estudando a revista Espírita Agora te peguei De fevereiro De 1859 Não é isso? Estamos quase Passando Para o próximo Capítulo Dessa revista Vamos ver Se a gente termina Aqui né Bill? Vamos continuar A nossa leitura Então continua Allan Kardec Dizendo assim Em todos os casos É um meio De reconhecer Suas próprias Imperfeições Nós o dissemos Em um outro artigo Que não há necessidade De ser médium Para estar Sob a influência De maus espíritos Que agem Nas sombras Com a faculdade Mediúnica O inimigo Se mostra E se trai Se sabe Com quem Se relaciona E se pode combater Assim é que Uma má comunicação Pode se tornar Se tornar Útil lição Sabendo aproveitar Olha que ensinamento Muito importante Que ensinamento Quando a gente Começa a se dar Conta De situações Que acabam Tomando A nossa Nosso Nosso livre Arbítrio Digamos assim Aspas No que eu estou falando Não é Porque cada um É responsável Por si E pelo Pelaquilo Que deixa Passar Aquilo que Externa Não é Aí entra a questão Do animismo Que é super importante Também Não é Porque sem o eu Como é que vai ser Não é O espírito Precisa ainda De nós Para poder Passar alguma coisa Ali Ainda não estamos Naquele patamar Ainda Totalmente coisa não Não precisamos Mas ele cita aqui Essa colocação importante Da lição Daquilo que Passou por mim E que não tem Sentido Que não tem Fundamento Que não é O bem Que não é Não condiz Com a realidade Não é isso? Exatamente É isso E me fez lembrar Até aquela frase Que nós grafamos No final do Programa passado Que os espíritos Nos deixam A mercê dos maus Para testar A nossa fé E o nosso caráter Ou seja Nós somos testados O tempo todo Porque se nós Ficarmos blendados O tempo todo Dentro da casa espírita Como é que a gente Vai ter noção Do quão nós Avançamos Ou não ainda Ou a quem estamos Então os espíritos Nos testam Justamente para saber Como diria Seu Carvalho Filosoficamente Para saber O caldo que sai Da moenda Que seu Carvalho Nosso saudoso Vice-presidente Eterno Vice-presidente Os espíritos Têm que saber O caldo Que sai Dessa moenda Então eles Nos deixam Até para nos Testarmos Para nos testar Para nós Nos testarmos E nós Entendermos De fato O quão ainda Precisamos mudar Porque às vezes A gente avança Um dia E já sabe Agora estou livre Do problema Só que você Precisa avançar Dez dias Ainda faltam nove dias Para você avançar Então esses testes Virão justamente Para isso Para entendermos Que nós Na verdade Não avançamos Nenhum ainda Nós estamos Sob o teste Ainda De um dia Que sai Chegar no décimo dia Sim É por aí Com certeza Vamos dar continuidade Parágrafo é grande Mas vamos tentar Fazer aqui De resto Seria injusto Colocar todas As más comunicações A conta do médium Falamos daqueles Que obtêm Por si mesmos Fora de Toda outra Influência E não daquelas Que se produzem Em um meio Qualquer Ora Todo o mundo Sabe Que os espíritos Atraídos Por esse meio Podem prejudicar As manifestações Seja pela diversidade De caracteres Seja pela falta De recolhimento É uma regra Geral Que as melhores Comunicações Ocorrem na intimidade Em um círculo Reduzido E homogêneo Vamos dar uma paradinha aqui Vamos lá É Uma regra Geral Que as melhores Comunicações Ocorrem Na intimidade Em um círculo Reduzido E homogêneo Ele fala Três coisas Importantes aqui Na intimidade É aquele Momento Seu Em que você Está sendo útil Lembra que a gente Falou da utilidade Estar e participar É aquele momento Em que vem Claro Não vem Com interferência Sobrepõe aquele Abismo Que falamos Num problema Passado Que tem bastante Tem bastante tempo Um programa Do ano passado Que falamos Da questão Entre nós E as comunicações Tem um abismo De uma série De situações Tem a questão Da moral Tem uma série De interferências Então E ele fala Num círculo Reduzido Daquele momento Em que você Está aquele grupo Que eu citei aqui Da minha utilidade Em participar Daquele momento Que está reunido Dentro do centro cirúrgico Aqui por exemplo Agora Estamos eu Você Ronaldo Exato Tem um vidro ali Que nos separa Mas esse vidro Não impede nada De chegar As comunicações De acontecerem Até dele levantar Lá alguma coisa Opa Isso aqui Está errado Esse ano aqui Fala aqui E tudo E a gente perguntar Alguma coisa Para ele também E os espíritos Não precisam disso Não tem porta Não tem vidro Não tem nada Então pode chegar Alguma coisa aqui Para mim Que ele está pensando Lá e eu receber aqui Sim Não é E está realmente Inerente E dentro Do que a gente Está fazendo aqui Né Bill Sim E é importante Você destacou Três aí Essa última aqui Homogêneo O que é uma coisa homogênea Bem misturada Bem Linkado Um no outro Por isso é importante Em se tratando De corpo mediúnico É Não é uma questão De se formar Grupos Nem panelas Não é isso Mas é importante Você ter afinidade Com o seu companheiro De trabalho mediúnico Né Como eu Renato Temos Como 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 a Cris Teixeira Como o Marcelinho Costa Como Tantos outros Allan Kardec O nosso Allan Kardec Enfim É importante Que aí a própria espiritualidade Faz isso Não é Renato Ela vai encaixando Os médios Sobretudo na nossa casa Que tem vários dias de trabalho Hoje menos Por conta Enfim De todas as situações Que ocorreram Ao longo do ano passado Ao longo desse ano Começaram a ocorrer também Mas Mas Forma dentro de um trabalho De um trabalho mediúnico Que precisa ter uma corrente Né Renato De pensamento positivo Sim Uma corrente Que dê mais fluidez Ao trabalho Então ele já tem um trabalho Quando eles me veem Entrar lá Já tem aquele trabalho Fenomenal E já vem ele carregando Um monte de gente Aí vem o Renato Também carregando os seus Aí quando a gente bate Bate de frente um com o outro Pô já tem esse cara aqui Mas ele tem menos cabelo que eu Mas ele é careca Eu também sou E eu só quero um careca Um careca aqui Só que sou eu E mais ninguém Aí a espiritualidade Já tem um trabalho Absurdo Ainda vai ter que trabalhar Essas vaidades também Então ele consegue unir As pessoas Que tem mais ou menos A mesma forma de pensar Dentro de uma normalidade A mesma forma de conduta Pra que quando eu olhar Pro Renato Eu sinto uma Uma similaridade Com o Renato E através dessa Dessa similaridade Um conforto maior Pra trabalhar né Que é pra você poder Dar fluidez ao trabalho E dar menos trabalho Aos espíritos É importante destacar que Aos médios Principalmente aos médios Que Nós damos muito trabalho Aos espíritos Com certeza Dá muito trabalho Nossa Então eles Eu lembro até do Do nosso Julinho falando né O Julinho hoje está lá No Espírito Santo Quando a gente entra Na Casa Espírita O Espírito vem ali E dá um passo Um raio X em você Bom Hoje o Bill tem que fazer Tem que trabalhar aqui nele Tem que trabalhar assim Assado O Renato também ali E a espiritualidade Vai conduzindo-nos Primeiro pra gente Receber aquilo ali Pra mitigar Os nossos problemas Pra depois a gente Retransmitir através Da nossa mediunidade né O conforto Ainda que seja mínimo Pra aquelas pessoas Que vão ter conosco Naquele dia Naquele horário né Sem dúvida Enfim Dá pra terminar Dá né Então vamos lá Em toda comunicação Várias influências Estão em jogo A do médium A do meio E a da pessoa Que o interroga Essas influências Podem reagir Umas sobre as outras Se neutralizarem Ou se corroborarem Isso depende Do objetivo Que se propõe E do pensamento Dominante Vimos excelentes Comunicações Obtidas em círculos E com médiums Que não Reuniam Todas as condições Desejáveis Né Desejáveis Nesse caso Os bons espíritos Vieram por uma pessoa Em particular Porque isso Era útil Vimos comunicações Mais obtidas Por bons médiums Unicamente porque O interrogador Não tinha intenções Sérias E atraia Os espíritos Levianos Que zombavam dele Tudo isso Pede tato E observação E se concebe Facilmente A preponderância Que devem ter Todas as condições Reunidas Muito importante Olha É É muito importante Tem uma questão importante Que a gente fala Muito de corrente Não é E aí Corrente é um elo Né São elos Né E tem que existir o que Uma uniformidade Pelo menos O mínimo De uniformidade Que se pede Então Se eu Trago alguma Rusga Ou se eu Tenho esse tipo De pensamento Que você externou Aqui pra gente Como é que eu vou lidar Com isso Né Eu vou ter que ficar Na corrente Do lado Daquele médium Olha o momento Olha o momento Que você tem Que compreender Que se o outro Erra Se o outro Erra Se o outro Tem alguma Algum problema Alguma situação Que no teu Crivo No teu ponto de vista Tá errado É hora de colocar O que em prática Evangelho segundo Espiritismo Né Na frente De tudo Tá E entender De que Ele tem problema Mas eu tenho um outro Eu não consigo aceitá-lo Eu não consigo compreender Mas eu só olho O problema do outro E num momento desse Num momento da corrente Não é momento De eu ficar olhando Se o Bill é careca E eu não sou Exatamente Não é momento De eu ficar olhando isso Porque isso É externa Que eu também Tenho problema Exatamente Você tá deixando Aquela história Do livro Diário de uma mediunidade O Charco e o Lírio Né O capítulo O Charco e o Lírio Você tá atento Mais ao Charco Que é o Bill Se careca Do que é o Lírio Que é o trabalho em si E é o que muitos De nós médios Fazemos Né Quando a gente Entra numa casa espírita Muitos de nós Temos o vício De primeiro Focar naquilo Que tá ruim Isso aqui tá ruim Isso aqui precisa mudar Quantas Quantas pessoas Já vieram ter comigo Lá na educação mediúnica Reclamando ao longo Do processo da educação Ah mas Isso aqui Gente Vocês sabem como a casa é O tipo de trabalho Que a casa é Faz O que que vocês querem Efetivamente pra vocês Vocês querem ajudar A casa Ou vocês querem Mudar Os móveis Da sala Da minha casa Ou da casa Doutor Bizerra No caso Trabalhe Entre O trabalho Entre você E Deus E ponto O que estiver Errado Amigo A espiritualidade Vai se encarregando De encaixar Só que eles também Não procuram Encaixo perfeito Porque não vão encontrar Em nós Encaixo perfeito Acho que é por aí Renato É o mínimo Que participar Como dizem E vamos ouvir A prece de encerramento De nosso programa Na voz de Geraldo de Aquino Jesus Dá-nos coragem Para a luta Piedade Para os insultos E misericórdia Para as injustiças E ingratidões Limpa Nossa alma De inveja E ambições mesquinhas De ódio E de vingança O nosso caminho E que dentro Em pouco Ao recolher-nos De novo Ao calor Do nosso leito Para que o sono Nos dê a paz E o esquecimento Das tristezas humanas Possamos sentir Senhor No mais íntimo De nosso ser A doçura Indefinível Do teu amor E a grandeza Incomparável Da tua Divina Presença Que assim seja Acabamos de apresentar O programa Luz na Penumbra Que voltará A ser apresentado Na próxima Segunda-feira Às 21 horas Nesta emissora Luz na Penumbra 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 Luz na Penumbra